Em São Paulo, sete jardins verticais espalhados por edifícios da capital paulista estão ameaçados. Entre o cenário de concreto e aço dos prédios que tomam a capital paulista, paredões com plantas trazem para a cidade cor, leveza e um ar mais fresco. Instalados em 2015 em prédios do centro de São Paulo, o projeto entre a prefeitura e uma empresa privada especializada em impacto ambiental está ameaçado. Sem a manutenção prevista pela Secretaria do Meio Ambiente do município, quatro dos sete edifícios que abrigam mais de 4 mil metros quadrados de jardim vertical solicitaram a retirada dos painéis. A ideia inicial era bárbara, porque você tem um jardim, é a parte ecológica da cidade, é o edifício ficando bonito e tal. Há mais ou menos um ano e meio eles pararam de pagar água, ou seja, nós então tivemos que arcar com despesa, que já é um rompimento de contrato. Alguns moradores reclamam também da infestação de insetos. Nós estamos tendo uma vazão de pernilongo, assim, todo dia a gente tem que passar repelente, porque é muito pernilongo e é o resultado do entupimento das raízes, nos bolsinhos que eles plantam as mudas. E aquilo enche de água, não está escoando a água. De acordo com o termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e os edifícios, a administração municipal faria a manutenção do jardim vertical por até cinco anos. O poder municipal também arcaria com os gastos extras com a água. Porém, o contrato não foi cumprido e quem cuida da manutenção até hoje é a empresa responsável pela instalação. A gente fica muito decepcionado e triste com a possibilidade dos jardins verticais serem desinstalados. A gente tem feito há mais de três anos tudo o que a gente consegue, mas a gente não consegue substituir o poder público e as suas obrigações. Esse prédio recebeu um dos maiores jardins suspensos do corredor verde do Minhocão. São mais de 500 metros quadrados de vegetação que cobrem toda a lateral do edifício. Mesmo com o abandono da Prefeitura, os moradores daqui desejam manter o painel, que segundo eles, traz mais benefícios do que prejuízos. Com as plantas, a gente tem água circulando o tempo todinho nesse lugar, que faz amenizar ainda mais a temperatura. E tem uma questão que eu acho que é muito forte, de humanizar, em vez de dizer embelezar, eu acho que humaniza a cidade. Nenhum morador me falou que queria tirar. Todos os que falaram comigo queriam manter, querem manter. Então, acho que todo mundo está satisfeito com o gasto a mais, o pequeno gasto a mais, e também com os benefícios de redução de calor dentro do apartamento. E também tem mais verde, né? São Paulo é tão cinza. Realmente, as vantagens são inúmeras. O jardim vertical muda o visual da cidade, abafa ruídos da rua e filtra até 30% dos poluentes do entorno. O receio dos moradores é transformar tudo isso em um grande problema. A gente tem muito medo, né? Já que a prefeitura quebrou, a empresa que faz a manutenção diz que está fazendo por conta própria, né? Então, se amanhã eles viram as costas para a gente, a gente vai ficar com um trambolho do lado do prédio e vamos pagar uma nota para tirar. Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que a Prefeitura de São Paulo enviou ofícios aos prédios solicitando manifestações quanto ao desejo de manter ou não os jardins. Aqueles em que a resposta foi positiva, a Secretaria está em processo de acordo. Quanto aos demais, a pasta tomará as providências para a remoção do jardim. Ainda segundo a Prefeitura, em 2018, o município realizou um edital em que a empresa Movimento 90 Graus, citada na reportagem, foi a vencedora. A assinatura da cooperação entre as partes está em andamento. Em relação aos jardins verticais, que ficam não em prédios, mas nas laterais da Avenida 23 de Maio, na zona sul da capital paulista, a Prefeitura esclarece que vai realizar edital eletrônico com abertura no dia 8 de maio. O objetivo é contratar uma nova empresa para manutenção, que hoje é feita pelas subprefeituras.